Eu vou contar-te uma história Duma estudante, ela queria de tudo Mas os babazes não tinham Eu vou contar-te uma história Duma estudante, ela queria de tudo Mas os babazes não tinham Queria blusa nova, óculos do sol Batadinho, fã e sapatos caros demais Queria blusa nova, óculos do sol Batadinho, fã e sapatos caros demais Vejam só, vejam só Vos vejam só, vejam só Vos vejam só, vejam só Vos vejam só Vos vejam só Eu vou contar-te uma história Duma estudante, ela queria de tudo Mas os babazes não tinham Eu vou contar-te uma história Duma estudante, ela queria de tudo Mas os babazes não tinham Queria blusa nova, óculos do sol Batadinho, fã e sapatos caros demais Queria blusa nova, óculos do sol Batadinho, fã e sapatos caros demais Vejam só, vejam só Vos vejam só Vos vejam só Vos vejam só Amém.